Música 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 Oitão, levanta do nome, senta-não Procura um futuro, mas se der assim, que está a ser Oitão, levanta do nome, senta-não Procura um futuro, mas se der assim, que está a ser Música Acabou, já faz ter sem saber nada Acabou, destruí-vo a mocidade dessa maneira Oitão, levanta do nome, senta-não Pois é, com tradição Música 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 Música